Olá, meus melhores presentes! Gente, olha o programa especial que nós preparamos pra vocês. Em dois blocos, aqui no Talk Nijo, recebendo essa dupla que faz parte da página da Música Sertaneda. Mais de 40 anos de história. Matão e Monteiro! É isso aí, Quaresminha. Nós estamos nessa quarta, um programa especial de dois blocos, né, Monteiro? Com certeza. O Talk Nijo com o Quaresminha, que é o melhor do Brasil. É, meu irmão! Confira lá. Muita história, muita música demais, né, Matão? Porque nós é modão. Mas é moderno. Quarta-feira, Matão e Monteiro, Talk Nijo. Não perca, viu, moçada? É aqui no nosso programa, exclusivamente com essa dupla maravilha.